Oi, eu sou a Luziana Lully Brasil e hoje eu vou falar sobre de onde vem a energia de Alberta. Para alguns isso é interessante, para outros não, mas vocês vão ver que é interessante. Nessa semana o governo de Alberta falou na televisão que vão para a mineração do fóssil, ou seja, do carvão natural. O carvão mineral é um dos itens que é mais produzido no Canadá em Alberta. Ele é responsável, um dos responsáveis, pela produção de energia elétrica nesta província. Ele é um meio, uma fonte de energia que não é renovável, porque você sabe que para se ter um fóssil, que o carvão é um fóssil, ele precisa de muitos e muitos anos. Então, para vocês terem uma ideia, para não ser o Canadá, eu não vou dizer números, porque se você for pesquisar em um site, diz uma quantidade, em outro site diz outra quantidade. Se você perceber, em alguns vídeos meus, eu reclamo da fumaça, eu tenho asma, então é por isso que eu falo, porque eu tenho asma. E nessa época do ano, tem muita lareira acesa, seja ela natural ou não, ela tem fumaça e eu tenho alergia a fumaça. Então, vamos voltar ao assunto que eu estou falando. O que é que isso tem a ver, o que é que eu tenho a ver com a questão, o que é que isso tem a ver com a minha asma? O ar fica cheio de fumaça, a queima para a produção de ferro, a produção da energia elétrica, a produção de muitas coisas com essa queima, também gera poluição no ar. Então, vez por outra, eles estão dizendo qual é a qualidade do ar naquele dia. Eu quase não olho, porque eu não sei como é que eu vou resolver isso. Então, eu peguei, de qualquer forma, quis pegar para vocês para dizer qual é mais ou menos, não é um dado seguro assim, não é um número seguro, mas é uma variação. Os combustíveis fósseis estão em 91%, mais ou menos 91%, 90% da produção de energia em Alberta. E quais são esses combustíveis fósseis? A gente tem o coal, coal and coke, que traduzindo é o carvão natural e o carvão coke, o que é o coke? Ele é um subproduto do carvão mineral, não é? A diferença é que o coke vem da ulha, não é? Existem os carvões minerais que existem, são turfa, linhito, antracito e ulha. A ulha é ela que faz o coque, né? E são esses dois carvões, eu não sei se vocês já viram que eu mostrei. Eu já falei que a Alberta surgiu a partir da chegada dos mineradores e Edmonton, especialmente, era um foco ali no rio que eu mostrei para vocês, o rio Saskatchewan. Que justamente, muita coisa fica ali, concentrada perto do rio. Depois do carvão, né? Ah, lembrando que o petróleo também é... O petróleo também é extraído aqui. A Alberta é uma grande produtora, é uma província grande produtora de petróleo. E houve um problema também nesse mês, que foi quando... No mês passado, no caso, né? Foi nesse mês, porque... O presidente, o atual presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, ele disse que ele não é a favor da exportação do petróleo do Canadá para os Estados Unidos. Então, ele mandou que parassem, ele proibiu a construção dos petróleodutos. Mas eu chego já aí. Vamos lá. Sobre os outros itens que fazem a nossa eletricidade aqui. Outro item é o gás natural. Que especulam que é 40%. Então, o carvão e o coque. O carvão mineral e o carvão coque. É 47%. Mais ou menos, né? O gás natural, 40%. O vento, o wind, é 7%. Porque aqui temos também energia eólica. A hidro, que é hidroelétrica, é 3%. Porque vocês sabem que aqui, o rio principal que a gente tem é o Sanscátia, então não vai ter muita coisa. Eu não sei se tem outros lugares, mas basicamente... A biomassa e a geotérmica é 3%. Assim, esse número não é um número fechado. Porque em outro site que eu achei, diz assim. 8%... Diz... 43% é o carvão, 49% é o gás natural. E 8% é o resto. Os outros é a energia eólica, a hidroelétrica e a biomassa. E aí, voltamos. O coque é um tipo de carvão combustível derivado da ulha, que eu já falei. E aí, vamos voltar para a questão política. Antes, o governo... Antes... Desculpa, meu microfone caiu. Voltando. Antes desse premier que está agora... Premier, que eu já falei em outros vídeos, mas vou repetir para quem está vendo o meu vídeo pela primeira vez. O premier é como um governador da província. Então, o nome... A província é igual a um estado. Só que como é uma monarquia, província... O governador da província é o premier. Ok? Então, o premier... A premier anterior, que era uma mulher... Ela estava incentivando as pessoas a colocarem aquelas telas para produzir energia solar. Estava dando desconto para as pessoas abrirem. Estava dando benefício. Enfim, não é do meu tempo. Eu já cheguei nesse governo. E aí, esse premier disse... Eu não vou dar mais... Não vou dar mais auxílio para essa criação. Então, quem conseguiu, conseguiu. Quem não conseguiu, não vai conseguir mais. Por que isso era importante? Porque ia diminuir essa emissão de gás e poderia beneficiar, dependendo da produção que sua casa tivesse, beneficiar o governo ou a província com isso. Mas, enfim, ele parou com isso. E quando chegou, quando teve a entrada do Biden, aí ele disse, nada de petróleo adulto. Então, alguns... Eu pensei que ia parar agora a câmera. Alguns estão achando ruim de que isso aconteceu, porque a Alberta estava com base na economia. A base da economia de Alberta é o petróleo adulto. Mas vejam bem. É o petróleo. Mas vejam bem. Eles lutaram. Lutaram literalmente. Eles tiveram uma discussão entre a província de Colômbia Britânica, que é British Columbia, que vocês conhecem Vancouver. Eles tiveram um problema que eles queriam colocar o petróleo adulto, porque querem levar petróleo para outros países através dos navios. Mas aqui não tem praia. Não tem acesso. Aqui, como a gente diz, é no interior. Eles chamam de interior. Que é terras que não têm acesso ao mar. Embaixo está a fronteira com os Estados Unidos. Acima estão as terras geladas. As terras do norte e dos lados estão Saskatchewan e a província de Saskatchewan e a província de Colômbia Britânica. A Colômbia Britânica é que tem a costa leste do país. Então, eles queriam levar o petróleo para lá. Só que, como o turismo é uma das fontes de renda da British Columbia, da Colômbia Britânica, então eles disseram assim, infelizmente não queremos isso aqui, porque se derramar petróleo e vai, vai poluir nossas praias. E teve um lá vai, lá vem, lá vai, lá vem. Isso foi em 2019, antes dessa história da pandemia. Quando finalmente ele conseguiu, o prêmio é daqui que conseguiu, ele não tinha falado com o povo das terras indígenas que ele ia passar com esses petróleo adultos. um totalitarismo, um totalitarismo, um déspota, né? Desculpa. Não que eu tenha nada contra ele. Mas, ele passou. E aí os índios entraram fazendo protestos, lá, 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 lá. E eles resolveram mandar na polícia em cima dos índios, que é isso que eles costumam fazer, né? E, não sei, terminaram resolvendo a questão, começaram com esses problemas todos. Eles começaram, sim, mesmo com o isolamento, eles continuaram a construção desse petróleo adulto, a passos de cagado, mas conseguiram, mas continuaram. E aí, as comunidades, os povoados que ficam ali, eu digo povoado, mas eles chamam de cante, os condados, né? Que ficam ali perto, as cidadelas, as pequenas cidades que ficam ali perto, onde estão fazendo esse caminho do petróleo adulto. Eles começaram a ganhar com isso, né? E, quando houve essa parada, eles foram na televisão reclamando com relação a isso. Vejam bem, um dia esse petróleo adulto ia terminar, essa construção desse petróleo adulto ia terminar. Então, se eles fizeram a base econômica deles na construção desse petróleo adulto, é só se eles ficarem furando direto, 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 para ter sempre construção ali. Mas, de qualquer forma, eu sei que a questão é agora, né? O agora estamos precisando, mas é isso. Então, a questão do petróleo. O nosso assunto era só para ser sobre de onde vem a energia daqui, nós temos também. Então, quem é que abastece, quem é responsável é a mesma companhia de água. Então, não vou falar da companhia de água agora, né? EPCOR é quem é responsável por essa, pela análise. Eu acredito que eles também sejam responsáveis pela análise do ar, né? Eles são responsáveis pela análise da água. E é isso. Então, nossa fonte de energia, nossa riqueza aqui em Alberta. Nossa, o que eu digo aqui, de Alberta, né? Eu não tenho nada a ver com essa. Supostamente, né? Uma vez que eu estou aqui, eu tenho a ver. Que tudo sai mais caro ou mais barato, dependendo disso. Então, é isso. Obrigada por ter assistido. Beijo e fiquemos com Deus. E aí E aí Tchau.